Olá, José da ProDJ. Hoje trago um tema bastante diferente, mas extremamente útil para todos os DJs. Aliás, este skill que abordamos hoje vai permitir que distingas dos outros DJs se fores suficientemente criativo. Hoje vamos perceber como podemos editar uma música para que esta se ajuste completamente ao nosso DJ set ou à nossa maneira de tocar. Quantas vezes te percebeste que gostarias que uma música curta tivesse uma introdução? Ou que certa parte fosse mais energética ou até que certa parte não existisse? Sabemos que existem ferramentas no equipamento que nos permitem corrigir a estrutura da música, como os loops ou outcues, e que a jog wheel nos permite ajustar a velocidade da música, para que esta se ajuste perfeitamente ao beat da música que o público está a ouvir. No entanto, e quando queremos uma performance perfeita, há certas coisas que podemos fazer com antecedência para nos ajudarmos a nós próprios no futuro, na hora de abordar a cabine DJ. Hoje vamos abordar de uma forma muito básica o software Ableton Live. Para quem não conhece, este é um software do tipo DAW, que é a sigla para Digital Audio Workstation. Este tipo de software também é conhecido simplesmente como software de produção de música. Mas por que precisaria de conhecimentos sobre um software de produção de música se sou apenas DJ? Basta olhar para os top mundiais e perceber que todos os DJs que lá estão, presentes, não são só DJs, mas também produtores de música. Estes DJs reforçaram a sua carreira criando o seu próprio conteúdo, nomeadamente a música que tocam, os remix e vários edits e mashups. Só assim conseguiriam criar uma performance única e exclusiva. Então, percebendo como funcionam as ferramentas básicas do Ableton para simplesmente editar, vamos com certeza ter ideias criativas pelo caminho. E este processo atuará como um abrir uma porta para a ideia da criação da tua própria música, que é um processo muito mais complexo. Assim sendo, começamos com uma ideia. Preciso de editar a seguinte música para tocá-la ao vivo, exatamente da forma que pretendo. Os problemas que pretendo corrigir aqui são que acho que a música é muito extensa e tem algumas secções que acho que vão quebrar muito o meu DJ set. Gostaria também que existisse uma introdução e outro, que me permitissem também misturar com mais segurança, assim como o BPM para mim deveria ser mais alto. Vamos começar então por ver como deveria proceder para fazer tudo o que referi anteriormente. Em primeiro lugar, devo adquirir o software e o fecheiro da música em questão. Se és aluno da Pro DJ, podes adquirir o software com 40% de desconto. Em ableton.com, pede informação aos teus formadores para perceber como deves proceder. Para adquirir legalmente a música, com o objetivo de tocá-la ao vivo, utilizei a loja do iTunes. Vamos então abrir o software. Como podes observar, o software parece bastante complicado, mas não é. E neste tutorial abordaremos apenas as ferramentas necessárias para a criação do nosso édipo. No canto superior direito, podes ver um seletor com dois botões redondos e vamos querer clicar no que tem as riscas interiores na horizontal. Isto vai mudar o esquema do software para o Arrangement View, o que significa que conseguiremos observar todo o clipe da música na horizontal, o que tornará bastante fácil o processo da edição. Continuando, vamos observar que é provável que já existam vários canais vazios e uma vez que só precisaremos de um, neste momento, vamos perceber como eliminar canais. Clicando com o botão direito do rato, nesta região, em cima do canal, o software revela um menu do qual as primeiras opções são cortar, colar, duplicar e eliminar. Vamos eliminar todos os canais para ficarmos apenas com um canal de áudio e o master. O canal de áudio vai permitir-nos arrastar o fecheiro que pretendemos editar e o master vai permitir-nos monitorizar o som geral do nosso projeto. Para importar a música para o nosso projeto, é tão fácil como arrastá-la do computador para o respectivo canal. E agora percebemos que o software analisa alguns detalhes sobre o fecheiro, tal como BPM. Como podemos ver, se clicarmos duas vezes sobre o nosso clipe de áudio. Para escolher esta vista, basta clicar neste botão no canto inferior direito. Para ouvirmos o nosso projeto, para já ainda só tem o clipe de música que importámos, podemos usar os botões de play e stop, aqui. Ou como quase todos os produtores devem preferir, basta usar a barra de espaço do teclado para fazer play e stop. Para selecionar que secção do nosso projeto será reproduzido, basta clicar em cima do clipe num sítio diferente do que o início. Será também importante para nós entendermos que no canto superior do software encontra-se o seletor do BPM do projeto e o botão que ativa o metrônomo. O BPM do projeto comanda o BPM final, que a nossa música terá, quando exportarmos o projeto final. Referi também o metrônomo, pois vai fazer falta muitas vezes para perceber se os nossos clipes de áudio estão alinhados com o nosso projeto. Avançando, se clicarmos duas vezes sobre o clipe de áudio que importámos, conseguimos perceber que o software detectou que esta música tem perto de 115 batidas por minuto, BPM. Informação correta, pois já tinha identificado no software DJ que o valor é de facto 115. Vou então clicar no botão Warp, duas vezes, para ligar e desligar o algoritmo, fazendo com que o software me permita agora alterar o valor BPM do clipe selecionado. De seguida, basta introduzir o valor correto, 115, BPMs, 7. Reparamos agora que temos dois valores de BPM diferentes à vista no software, este valor que acabámos de alterar e o valor do projeto do canto superior esquerdo. Isto significa que o software fará com que a nossa música passe 115 para 120, ou qualquer valor que introduzimos neste campo no projeto. Vamos, no entanto, deixar o valor a 117, pois um dos meus objetivos é ganhar um pouco de energia na música, mas não alterar drasticamente. Agora, podemos finalmente selecionar o local no clipe onde começa a nossa música, e felizmente o software também nos vai ajudar com essa tarefa. Podemos pensar neste procedimento como mudar o Q-Point no CDJ, ou controlador. Com o propósito de navegar e gerir a vista dentro do clipe, percebemos que se passarmos com o cursor por cima desta zona com números, que significam tempos e com passos, vai surgir uma lupa que podemos usar para clicar e arrastar, fazendo com que seja muito fácil focar em qualquer região do clipe que pretendamos. Vou, então, tentar encontrar a minha primeira batida da música, clicando e arrastando na lupa. Neste caso, esta música começa com uma voz que não acho interessante para usar como introdução. E percebo, claramente, pela forma da onda da música, que é aqui o início da bateria. Depois temos um pico de volume bastante bem definido e com um formato adequado para um bom de bateria. E agora? Conseguimos ver estes pequenos triângulos que o software detectou por cima da onda da música? Significa que o software encontrou pontos que considera relevantes. Normalmente são inícios de batidas ou outros instrumentos. Vamos, então, clicar com o botão direito rato sobre este ponto referente a esta batida e vamos selecionar Set, One, 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 Here. E, com isto, vamos fazer com que tudo o que esteja à esquerda do clipe seja cortado. E, a partir de agora, é aqui o início do nosso clipe. Agora, basta esconder esta janela e proceder a arrastar o clipe totalmente para o início do projeto, se necessário. E, finalmente, temos a nossa música alinhada com a grelha do projeto. Avançamos, então, para a parte mais divertida, que é reestruturar a música e, para isso, precisamos saber quais são as partes que pretendemos eliminar, cortar ou duplicar. Percebemos que, se clicarmos com o botão direito do rato sobre qualquer secção do clipe, podemos clicar na opção Split, que fará com que o clipe seja cortado e separado em dois. E, agora, temos controle sobre o que fazer com os clipes. Eliminar, duplicar, etc. Temos, então, hipóteses de editar ao nosso gosto. Como já tinha referido, o meu plano para esta música era eliminar as partes menos energéticas, por isso é o que vou fazer de seguida. Exemplifico. E, agora, temos o que fazer de seguida. Agora, que já eliminei as partes que não quero, vou proceder a criar a introdução. Depois de ter ouvido a música várias vezes, reparei que existe um trecho bastante curto no fim da música que não tem muitos instrumentos ou voz, o que é perfeito para criar a minha introdução. Assim sendo, vou copiá-lo para o início da minha música, simplesmente fazendo Split, para criar um clipe sozinho desta secção. E, de seguida, clicando com o botão direito do rato para copiar e colar, onde pretendo, passo a exemplificar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, ao que me parece está a ganhar o aspecto que pretendia, e estou contente com isso, no entanto, há transições que me parecem demasiado forçadas. Por isso, vou acrescentar um segundo canal para adicionar samples de efeitos, extra com o objetivo de tentar consolidar estas transições de corte criadas. Vou usar efeitos simples como drum fills ou risers e downlifters, este tipo de samples podem ser encontradas no banco de sons do software, ou em alternativa podemos comprar packs de samples em lojas como a Lookmasters, ou até pagando uma subscrição mensal para poder fazer downloads em plataformas como o Splice. Ora, aqui estão as samples que pretendo usar. Vou, então, criar um padrão e usá-las para tentar disfarçar as minhas transições. Até a próxima, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E está quase pronto. Para terminar, vou ter a certeza que a mistura está minimamente boa, e vou apenas adicionar um limitador no canal Master, para ter a certeza que não vamos ter piques indesejados no produto final, que é esta música editada. E está pronto. Vamos, então, exportar o nosso projeto clicando em Export Audio no canto superior esquerdo, e depois ter a certeza que o que vamos exportar é o Master, e depois a escolher entre o formato Wave ou MP3. Eu vou escolher MP3, e pronto, clicar em Export e esperar pelo nosso fecheiro final. Como tinha referido, este vídeo é sobre edição de áudio, e não sobre produção de música, e é uma forma rápida de editar faixas para uma performance melhorada. Espero que esta informação te tenha ajudado de alguma forma, e se gostaste deste vídeo, não te esqueças, claro, de subscrever o canal da Prodij no YouTube, onde podes encontrar mais vídeos como este. Até à próxima, e boas mosturas.